Fala pessoal do Porteiro Aberto, tudo beleza com vocês? Com nós aqui tá tudo tranquilo. Pessoal, vim aqui hoje passar uma atualização pra vocês, pra quem conhece aí um pouco da nossa história. Nós estamos aqui na nossa chacrinha do Porteiro Aberto, tô passando uma atualizada aqui nas galinhas que nós temos aqui. Essa semana passada perdemos duas galinhas, elas estavam chocando, eu não sei o que aconteceu, pessoal. Não sei se elas não desceram do choco, não saíram do ninho e acabamos perdendo duas galinhas chocando o ovo. Então estamos aprendendo, estamos ficando mais espertos quanto a essas questões. Já pegamos, temos umas 22 galinhas caipiras, mais uns 12 franguinho índio, galinha índio. Olha lá, galinha índio. Só que essas galinhas índio não são nossas, são do caseiro que tá morando aqui na casa e colocou aqui junto. Mas vou passar uma atualização aí pra vocês como é que tá o guerreiro, a guerreira e a mulinha. O pasto aqui abaixou bastante, pessoal, a estiagem aqui na nossa região foi bem grande. Semana passada, graças a Deus, caiu uma chuva boa aqui, saiu a fumaça que tava aqui, tava muita fumaça. A cidade inteira tava cheia de fumaça e daí ventou, choveu e a fumaça saiu daqui, graças a Deus. Vou passar uma atualização aí pra vocês como é que tá o casco do guerreiro, que tá quase fechado, falta um pouquinho de nada. Depois vou mostrar pra vocês também um pouquinho da evolução da nossa horta que nós estamos fazendo lá embaixo. E estamos tentando agregar o máximo possível de coisas aqui na chacrinha. Fizemos aqui um carreador de maracujá, bem grandão. Plantamos maracujá tudo em volta do alambrado. Uma horta lá embaixo, bastante frutífera, tá crescendo, tá ficando bonita nossas frutíferas. Vamos ali, vou mostrar agora pra vocês como que tá o casco do guerreiro, da guerreira. Aqui é o espacinho pra gente entrar. Guerreira, guerreira. Olha aí pessoal o andado da nossa mula, olha lá. Perfeito. Pra quem conhece, viu os vídeos dela do início aí? Não? Ué? O que que é passar pra lá? Depois eu vou soltar um pouco eles ali. Colocar a proteção na entrada do galinheiro e vou soltar eles ali no galinheiro. Pra dar uma abaixada na grama que tá ali dentro do galinheiro. Vamos guerreiro, vamos. Vamos rapaz, vamos. Olha aí pessoal, sentiu. Mesmo nós tratando com feno, dando uma ração. O pasto, a parte verde do pasto, deu uma abaixada boa, né? O animal deu uma sentida. Nós passamos aqui por um período de estiagem bem forte. O negócio aqui não foi fácil, viu? Mas vamos, estamos superando. Olha aqui o casco dele, nós optamos por não fazer mais o curativo, não fechar mais. Com o curativo, optamos por deixar mais aberto assim, né? Olha aqui, eu passei uma proteçãozinha aqui. Agora na única parte que tá faltando, a única parte que tá faltando pra fechar é só esse pedacinho aqui, ó. Só uma tirinha que tá faltando pra fechar tudo. É, o casco de novo. Olha aí, o casco dele ficou deformadão, né? Ficou bem deformado. Isso daqui, olha aqui, ó. Isso daqui já era esperado, tá pessoal? O casco vai ficar deformado mesmo. Esse daqui ele ficou com uma parte zona na lateral aqui. Por quê? Porque vem um novo casco, mas ele não vem mais no mesmo formato que tinha antes. Mas ele vem nesse formato aqui, ó. Não nesse formato, né? Ele vem deformado e daí a gente vai fazendo o casqueamento, a gente vai lixando, a gente vai alinhando. Pra deixar a melhor estética possível, né? Só que ele já consegue fazer, colocar o peso dele em cima. Porém, como mexe aqui, ó. Ele dá uma mexida. Ele não é tão firme. Eu acho que ele sente um pouquinho aqui e acaba dando uma mancada. Mas isso o Renato tá procurando o melhor meio aqui pra gente ir fazendo o casqueamento. Pra melhorar o conforto, né? A intenção aqui é o conforto. Não é a estética do casco dele, né? É o conforto dele. Vamos, vamos. Vamos, né? Olha ali, a graminha do galinheiro já tá mais legal, ó. Já dá pra soltar eles lá dentro. Eu só fecho a porta lá do galinheiro pra eles não entrarem lá dentro. Senão eles quebram as vasilhas de tratar das galinhas, né? Por causa do milho. E coloco e solto eles aqui. Daí nós fechamos aqui também. Deixamos essa grama aqui também ficar bonita. Também crescer. Daí nós também solta eles aqui. E deixamos a grama do lado de lá do portão. Também crescer. Quando a grama de lá tá boa também, né? Soltamos eles lá. Então nós soltamos, deixamos ele aqui no pasto. Nesse piquete. Soltamos algumas horas aqui no galinheiro. E soltamos eles do lado de lá. Sempre procurando ter o melhor alimento verde, né? Pra ele estar se alimentando, né? Por mais que nós estamos passando... Passamos aqui por uma estiagem forte. Sempre tem uma variação aqui pra ele estar comendo, né? Olha aí a galinhada. Colocando bastante ovo. Colocaram mais de 30 ovos aí em dois dias. Dois dias e meio. Mais de 30 ovos. Olha aí, pessoal, como é que tá nosso pé de jabuticaba. Vai encher de florzinha, olha. Olha que tanto. Daqui a pouco vai estar cheinho. Olha aí, ó. Pé de laranja, de poucã. Pé de café que ficou aqui. Bem florido. Pé de manga. Tá produzindo, produziu bastante manga. Pé de manga produziu bastante manga. Passou um vento aqui, derrubou muita manga verde que tava aqui, ó. Tem umas mangas maduras ali também pra gente comer. Olha aí, pessoal. Esse daqui é o nosso projeto da horta que nós estamos fazendo aqui na chácara. Olha aí. Vocês... Deixa nos comentários aí. Se vocês querem que a gente posta mais alguns vídeos, passando atualizações de como tá ficando aqui a nossa chacrinha do porteiro aberto. Olha lá. Giló. Couve. Banana. Já estamos bastante banana. Algumas caíram com o vento. Passou um vento forte aqui. O eucalipto não segurou, não. O vento veio direto e derrubou nossos pés de banana. Deixa eu mostrar esse lado aqui pra vocês. Lá das... Da cebolinha. Os pés de alface. O tamanho que ficaram esses pés de alface. Ficaram muito grandes. Olha. O tamanho que estão. Esse daí não colheu. Acabou que eles estão passando do tempo já de colher. Olha que o alface é renovado. Já colheu um tanto de alface aqui. Agora plantamos o outro. O alface americano. Formou muito bem aqui também. Toda a carreira de pé de maracujá. Até lá embaixo. Aqui alguns pepinos também deixamos aqui. Pra fora plantamos quiabo. Olha que carreirona de maracujá que foi feita aqui. É isso aí pessoal. Estamos tentando aproveitar ao máximo a nossa chacrinha aqui. Aproveitar todos os espacinhos dela. Tanto para os animais lá atrás. Quanto para galinha. Quanto para verdura. Frutas. E vamos tentando fazer. Ter uma melhor qualidade de vida. Com produtos aqui. Pessoal. Essa horta não tem agrotóxico. São produtos livres de agrotóxicos. Dá alguma praguinha ou outra. Dá. Mas nós combatemos aí. Com alguns produtos orgânicos. Olha lá essas mangas. É isso aí pessoal. Se vocês gostam de conteúdos assim. Se vocês gostam de conteúdos assim. Deixa aí nos comentários. Que nós vamos trazendo a evolução também. Da nossa chacra. Junto com os casos dos animais. Eu acho que fica legal a gente variar um pouquinho. Para vocês também conhecerem um pouquinho mais. Sobre nós. O que nós estamos fazendo. O que está saindo por aqui. Beleza pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado dessa atualização. Um vídeo diferente aí. Para vocês também. Ficarem cientes. De como está acontecendo as coisas por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se Deus quiser.